Agora sim você vai ficar sabendo quem é o homem que foi preso suspeito de dar apoio logístico aos dois homens que fugiram da Penitenciária Federal. Esse homem foi preso na comunidade da Quixabeirinha. As buscas aos fugitivos do Presídio Federal de Mossoró chegam ao nono dia nesta quinta-feira. E a novidade até agora foi a prisão de um homem identificado como Jânio Gleitson, prisão esta que aconteceu na tarde de quarta-feira, por volta de duas horas, na localidade conhecida como Quixabeirinha, no bairro Aeroporto, aqui em Mossoró. Esse homem é suspeito de ter participado de um plano de resgate aos fugitivos. Qual seria a participação dele, segundo uma fonte que, com exclusividade para o Ronda Policial, deu todos os detalhes? Esse homem teria ido ao estado do Ceará buscar um veículo e deixaria em Baraúna e lá uma outra pessoa, que ainda não foi identificada, levaria o veículo até os dois fugitivos. Agora, se os dois fugitivos tiveram acesso a esse veículo, a gente ainda não sabe, porque as informações são mantidas sob sigilo. A prisão deste homem só foi revelada porque a nossa equipe de reportagem conseguiu, junto a uma fonte segura, todos os detalhes dessa prisão. O homem, o Jânio Gleitson, tinha acabado de chegar de Baraúna e, quando se aproximou de sua residência, já encontrou um aparato policial. Ele ficou detido cerca de duas horas, enquanto a Justiça Federal não expedia o mandado de prisão temporária. A Polícia Federal conseguiu a expedição desse mandado e, a partir das quatro horas da tarde, ele foi trazido aqui para a sede da PF, onde foi ouvido e, depois, encaminhado à cadeia pública juiz Manuel Nofre de Souza. O Jânio Gleitson passou por audiência de custódia na manhã de hoje, mas permanece custodiado lá no presídio, à disposição da Justiça. É isso aí, né? E tem a informação que mais dois homens foram presos também, com a mesma suspeita de dar aí apoio logístico à fuga dos dois detentos. Você vai conferir esse assunto amanhã no Ronda Policial.